Olha só, que tal fazer um passeio diferente e se conectar com a natureza? O Destino SZ hoje te leva até as Grutas de Botuverá, no Médio Vale do Itajaí. Conheço? Conheço, conheço. Um lugar incrível, esculpido com a delicadeza da água e os milhões e milhões e milhões de anos. Vamos acompanhar. Destino SZ, ligando você aos melhores roteiros da estação. Preservar a natureza. Tem dúvida desse pensamento? Então você precisa repensá-lo aqui em Botuverá. A cidade de cerca de 5 mil habitantes guarda inúmeras belezas naturais em meio a tanto verde. A 15 quilômetros do centro da cidade, a gente encontra as Grutas que protagonizam a riqueza desse lugar. Mas para conhecer a Gruta, a gente tem que estar equipado. Tênis confortável, capacete na cabeça e sempre acompanhado aqui do guia. Sem isso não tem como, né? São os itens de segurança, capacete, o calçado e sempre monitorado, né? Agora a gente vai andar um pouquinho, bastante escada pela frente, mas vai valer a pena. A gente chegou aqui em cima e o acesso à Gruta, olha só, é bem escondidinho, em meio às rochas. Um caminho bem singelo, mas com certeza vai valer a pena o que a gente vai encontrar lá dentro. Aqui está o resultado de um trabalho minucioso e espontâneo. Da água e do calcário. De gota em gota, do teto descem as estalactites. Do chão, vão subindo as estalagmites. Abertos à visitação estão três salões. O principal tem 60 metros de comprimento, 20 de altura. Segundo as histórias dos moradores da cidade, ela foi encontrada na década de 40 por caçadores da região, né? Passavam caçando animais, por um acaso algum cão caçador entrou, né? E eles quiseram ouvir o que os cachorros estavam fazendo aqui dentro e encontraram ela bem por acaso mesmo. Depois, na década de 90, começou o turismo e o parque foi criado em 1998. A estimativa é que tudo isso aqui tenha se formado há 65 milhões de anos e continua ganhando forma, né? Nós temos um plano de manejo que catalogou essa idade e o crescimento em média no Brasil é um centímetro cúbico a cada século. Desse espelhotema, que é as estalactites, estalagmites e colunas. O nome da cidade é Botuverá e não é por acaso. Dá só uma olhada nesse brilho. Esse nome é Tupi-Guarani, né, Josimar? A origem do nome Botuverá vem da linguagem do Tupi-Guarani, que é chamado Montanhas Brilhantes e Pedras Preciosas. Essa é a origem do nome. A visita às grutas custa 14 reais. O estudante paga a metade. Sempre é feita em grupos de até 15 pessoas. Quem visita tem que fazer a moda antiga. Não pode fotografar ou filmar para a segurança de todos. Ah, eu achei muito legal. É bem interessante o que ele falou, assim, sobre os morcegos, as rochas, as formações. No total, são sete espécies de morcegos, os únicos vertebrados, e 35 de invertebrados. Grilos, aranhas, formigas, minhocas, os principais que habitam aqui dentro. As grutas são um convite à reflexão. O quanto nós somos quase nada em meio a essa grandiosidade toda, sem nenhuma interferência do ser humano. Por isso que caminhar aqui tem que ser com muito respeito e cuidado. Não dá para mexer nem levar nada. E assim, a gente vai entendendo que é parte da natureza. E assim, a gente vai entendendo que é parte da natureza.